Olá meninas e olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês E hoje eu vim gravar um vlog do que tem na minha bolsa Bom, gente, a minha bolsa ela é pretinha, que tem vários coraçãozinhos Tem também esse lacinho com esse coraçãozinho aqui Gente, eu também levo uma bolsinha que ela é pequenininha, ela é do Frozen E só levo algumas vezes ela com um batomzinho e eu vou mostrar para vocês Então, pera só um minutinho Bom, gente, então, a bolsinha é essa aqui do Frozen Eu só levo algumas vezes um batomzinho, ela é de colocar assim Eu gosto muito das bolsinhas de colocar assim, com meus privilégios Então, vamos começar o vídeo? Então, vamos abrir? Ah, então eu também estou louca para saber o que tem na bolsa de vocês Deixem aqui nos comentários Bom, gente, o que eu sempre levo, não pode faltar na minha bolsinha É um álcool em gel É, caso eu esqueça Na verdade, caso eu esqueça não Caso não tenha pia com sabonete para lavar a mão depois de usar o banheiro Então, eu sempre uso um álcool em gel para, né, minha mão não ficar suja E é bom também quando vocês forem se alimentar, comer alguma coisa E você não lavou a mão, passa um álcool em gel Minha segunda coisa, eu sempre levo um elastiquinho de cabelo Então, o meu é rosa Bom, é só para prender o cabelo se você ficar com calor Gente, eu também levo elastiquinhos de cabelo Que menina, não levo elastiquinho de cabelo Então, é um platinho Porque se eu fizer uma trança e estourar o elástico Já aconteceu mil vezes, mil vezes isso Estourar o elástico e meu cabelo ficou grande, né Estourar o elástico, eu estava constrangendo se meu cabelo ficou grande É, é sempre bom levar Também levo carteirinha Carteirinha da Monster High Que dentro dela tem um cartão do Hot Zone Que é o meu parque preferido Ele, para quem não sabe, ele é de shopping São Caetano De novo Né Eu levo um espelhinho Esse espelhinho é muito legal Ele é um espelhinho Ele é dois, né Eu acho que vocês viram usar ele no vídeo De quatro tipos de alunas na escola Se você não viu, assista É muito legal Também levo meu telefone Eu não posso ficar sem meu telefone Gente, ele é muito legal, meu telefone Ó, deixa eu colocar a senha aqui Deixa eu ver quando tem senha Ó, tem essa capinha Por enquanto é do Frozen Ó Do Frozen Ah, né Essa e o Olaf aqui embaixo Esse bonequinho é super fofo Aí tem minhas coisas, né Ah, e aqui, ó É muito legal porque dá pra colocar um dinheiro Um cartão No seu celular Mas também é um pouquinho perigoso, né Mas Eu também tenho esse lindo goazinho labial Ele é muito bom Ele é brilhante E ele é assim, ó Ele é aquele negocinho Ó Como é que fala um negócio disso aqui? Esqueci Como é que fala um negocinho disso aqui? Ah, é Rolão Rolão Gente, minha mãe tá trazendo as câmeras, tá? Ok Olha, gente Isso aqui É uma caixinha de post Vamos lá Eu encapei ela com papel de presente E deixei Eita, nós Abriu Ah E dentro tem Grampos Gente Esqueci minha presilha em casa Não posso ficar sem grampo Mas eu achei ele um pouco sem graça Porque aí ninguém vai ver Que eu tô com um grampinho na cabeça Ele é pra... Minha cabeça também é o quê? Então se dá pra ver Ó Tá personalizado Esse aqui é azul Aí tem amarelo Tem rosa Escuro Rosa claro Azul claro Lilás E verde Essas coisas E eu deixo tudo aqui dentro Aqui Ah, só pra dar um charme Eu encapei, né Porque você acha que eu ia chorar Com uma caixa de fósforo na rua Não Tem algum perfuminho Esse aqui é super pequenininho Se eu tivesse perfumado, gente Eu não posso ficar se perfumado Eu posso sempre ter um perfuminho Esse daqui é da Cinderela Do filme Cinderela Ele é muito cheiroso Ele é assim, ó Tem que colocar assim no dedo E passar assim Eu ponho assim porque não cai Gente, ele é muito cheiroso Isso aqui é muito cheiroso Ele veio com o shampoo da Cinderela Encontrando a da Cinderela Então não esquece o botão Super bom Eu também levo fone de ouvido Se eu quiser ouvir música Ou se eu quiser ver algum vídeo Né Aí como tá muito barulho Eu tenho que colocar o fone Gente, ó Aqui dentro da minha bolsa tá vazio Mas vocês estão vendo que aqui dentro tem um zíper E dentro desse zíper O que será que tem? Temos essa linda caneta Super fofinha Ela tem essa bonequinha aqui chinesa Não, japonesa Ah, sei lá Se é chinesa ou japonesa Ela é azul Tá? Também tem Depois eu vou Vou pegar a cor Também tem a lapiseira Super legal Tem a ponta grossa Gente, quando a ponta fica muito grossa Aqui tem um furinho Que você pode apontar E é super bom também Um bloquinho de cachorrinho Super bom Aí dentro tá aqui Que eu escrevi uma coisinha Aí as folhinhas são todas azuis E por fim Um post-it Que eu gosto de chamar de bloquinho adesivo E é isso Bom, gente Foi isso A bolsa fica assim Olha quando tem tudo Tá? Fica bem pesadinha Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Um beijo Eletrizante e montra do Paratel Tchau e até o próximo vídeo